Neste um dia Versos que atravessam o Atlântico, entoados em cântico Sentimentos à frente de um peito romântico Ontem navegavam caravelas sob o ar Hoje flutuam aviões pesados sobre o mar Passaram séculos, pessoas e credos Sentimentos injustos ou mesmo incrédulos Ações convertidas ao incerto Porque sempre adiante no princípio é o verbo Flores, guerras, pensamento não encerra Arte é semente que germina sobre a terra Terras distantes, pessoas distantes Todas unidas na prateleira dessa estante Trovadores, repentistas, partideiros, versadores Palavra recitada por amores, de sabores Europeus, asiáticos, africanos, sul-americanos Uma língua em comum que uniu seres humanos Pra lusofonia nasce um novo dia Os povos acordaram na mesma sintonia Língua, sonho, rap, rua O ritmo saiu de uma cabeça como a tua Pra lusofonia nasce um novo dia Os povos acordaram na mesma sintonia Língua, sonho, rap, rua O ritmo saiu de uma cabeça como a tua Nasci no maior gueto do mundo no continente africano Comprei um passaporte pro outro lado do oceano Com os trocos que eu ganhei, mano Deixei tudo para trás, atrás do sonho lusitano Construí e limpei as moradias da Tuga Com força e empenho de quem nunca teve uma Eles enganaram-me Oi rei, é minha culpa É a vida dos nossos pais numa história curta Mas nem tudo que ficou, ficou pra trás Nasceram novas Áfricas em mil lugares Nasceram novos mundos, nasceram novos mar E os homens todos juntos procuram par Mas antes da paz vem a justiça Vem uma mesa redonda cheia de comida Onde os filhos dos escravos e os donos se sentem em harmonia Comem e bebem alegria até nascer um novo dia Pra lusofonia nasce um novo dia Os povos acordaram na mesma sintonia Língua, sonho, rap, rua O ritmo saiu de uma cabeça como a tua Pra lusofonia nasce um novo dia Os povos acordaram na mesma sintonia Língua, sonho, rap, rua O ritmo saiu de uma cabeça como a tua Dependentes plano no campo semântico O centro trânsito atlântico é mais um cântico transatlântico Enquanto o coração transplante presta folha em branco Forma um bando de versos forjados em lume branco No entanto educamos manos, formamos guerreiros Somos homens de palavra na jornada pioneiros Eu vi do rio Douro até ao rio de Janeiro E no fim do galeão até Francisco Sá Carneiro Via lusofonia nesta arte que me guia E não derrubei a barreira, a fronteira não existia Minha bandeira é musical, nossa língua universal A maior arma é a vocal, infinito manancial Tempo de estado mental, torrencial, gramatical Somos construtores de pontos entre o Brasil e Portugal Sente o gelo que derrete nesta terra do rap Encurtamos as distâncias tal e qual a internet Na lusofonia nasce um novo dia Os povos acordaram na mesma sintonia Língua, sonho, rap, rua O ritmo saiu de uma cabeça como a tua Na lusofonia nasce um novo dia Os povos acordaram na mesma sintonia Língua, sonho, rap, rua O ritmo saiu de uma cabeça como a tua Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste São Tomé e Príncipe, Cabo Verde Goa e Macau também Terra do Rap 2013 É a conexão, é a ponte Vinícius Terra Além Halloween Junto o segundo Dois F e o flow dos beats RonaldICK É a conexão, é a ponte visits Imetri Da Sintra phony Veja Áp ú Cuid. stat Me